Muito bem, o SPTV termina com boa música. Hoje, a comunidade de Heliópolis, na Zona Sul, recebeu a visita da Filarmônica de Israel. E os músicos, que são profissionais e experientes, ficaram impressionados com a apresentação do Instituto Bacarelli. Esta é a segunda visita da Filarmônica, a favela de Heliópolis. A orquestra veio dar aulas e ver a evolução dos alunos da Orquestra Filarmônica Bacarelli. Os músicos israelenses estiveram aqui em 2005, quando uma parceria foi formada. O contrabaixista Adriano Costa, na época aluno do Bacarelli, foi convidado para estudar música em Israel. Hoje, estava de volta para assistir aos colegas. A apresentação aconteceu na nova sede do Instituto Bacarelli. O maestro indiano Zubin Mehta, renomado mundialmente, se disse impressionado com a qualidade da música.